Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia. A questão pode ser de oferta e demanda, teoria do consumidor ou teoria da produção. É uma playlist que foi idealizada pelo querido amigo economicão e a gaulera que trabalha com ele. Diga lá, economicão! Fala, gaulera! Aqui é o economicinho! Raposinho, raposinho, você sabe me dizer uma característica do nível ótimo de produção do monopolista? Economicão, não quero fazer intriga, mas estão te apelidando aí de cebolinha. Por que será, economicão? Isso aí é intriga da oposição. Vai lá, raposinho, fala aí! Tudo certo, pessoal. Economicão, essa daí é tranquila, mas cuidado com as pegadinhas, ó. E não fui eu que falei do cebolinha, não, tá? Olha só, esse negócio de apelido não custa, mas não dá certo, hein, gente? Vamos lá. Questão da FGV para a Prefeitura de São José dos Campos, cargo analista em gestão municipal ano 2024, concurso. O monopólio, ele é considerado uma estrutura de mercado imperfeita, na qual apenas uma empresa atua nesse segmento. Uma característica do nível ótimo de produção que maximiza o lucro do monopolista é que, portanto, uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a alternativa correta. Beleza? A letra E diz o seguinte, que o preço será um markup constante do custo marginal. Será que está certo isso? Sei não, hein? Pela regra do markup, o preço do monopolista é dado por P é igual ao custo marginal dividido por 1 menos 1 sobre elasticidade de preço da demanda. Do ponto de vista da elasticidade de preço da demanda, sabemos que ela é variável, por exemplo, no caso de uma demanda linear. Ela varia na reta. Se a elasticidade de preço da demanda varia, o que vai acontecer? Esse valor aí, o preço vai variar. Logo, não se pode dizer que o preço é um markup constante do custo marginal no caso do monopólio. E se tiver, por exemplo, uma demanda linear, que é o caso clássico do monopólio, já era. O preço vai mudar. Tá bom? Então, está errada a letra E. A letra D diz que a curva de oferta do monopolista não depende da curva de demanda do mercado. Muita gente boa vai falar, beleza, né? Eu sou monopolista, não preciso preocupar com a curva de oferta. E vai errar. Vai errar, vai errar. Porque o conceito é que não existe a curva de oferta para o monopolista. O monopólio não é a curva de oferta. Você tem só uma empresa produzindo. Como é que você vai montar uma curva de oferta no mercado? Você só tem uma empresa, cara. Não dá. Meus amigos e minhas amigas, é um ponto só. Cuidado com essas pegadinhas aqui, hein? Bom, a letra C diz que a curva de custo marginal deve cruzar a curva de receita marginal de cima para baixo. Tudo bem, elas se cruzam. Só que tem um probleminha. É de baixo para cima, ó. Custo marginal. Você está aumentando a quantidade. Aumenta a quantidade. Você tem a receita marginal que vai diminuindo. Custo marginal vai subir. Então é de baixo para cima e não de cima para baixo. Cuidado com a pegadinha. A letra A diz que a empresa define o preço igual ao custo marginal. Errado, né? Nós estamos no monopólio. Ó, o mesmo gráfico anterior. Aqui está o preço de monopólio. Aqui está o custo marginal, né? Tá? Muito acima do custo marginal. Então, a diferença que tem aqui, né? Então, está errado. O gabarito é a letra B. Muita gente já sabe de memória. A empresa nunca opera na parte inelástica da curva de demanda. Vou demonstrar de novo para vocês matematicamente, ó. Pela regra do markup, o preço monopolista é esse camarada aqui. Bom, do ponto de vista da elasticidade e preço da demanda, temos aí a demanda elástica, que o módulo da elasticidade é maior do que 1. A demanda inelástica, que ele é menor do que 1. Supondo que o custo marginal seja a 100 para facilitar a nossa vida. E no caso de uma demanda inelástica, por exemplo, 0,25 o módulo. O preço de markup fica sendo qual? 100 dividido por 1, menos 1 sobre 0,25. 100 dividido por 1, menos 4, vai dar 100. Dividido por menos 3, vai dar menos 33. Um preço negativo. Então, está confirmado. A empresa nunca opera na parte inelástica da curva de demanda. Senão, não ia ter que fazer preço negativo, né? Então, por favor. Beleza? Gabarito letra B de bola. Eu espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Opa! Mais um recadinho do amigo economicão. Diga aí. Diga aí, economicão. Gostaram, pessoal? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e seus comentários, por favor. Valeu, economicão. Até a próxima.